Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Uppie Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai fazer uma corrida maluca, né, Jaqueline? Corrida maluca? Como assim, menino? Ô, Jaqueline, você não tá sabendo, não, que agora chegou esse novo carro aqui no PKXD? E aí eu vou no PKXD Builder, vou procurar uma pista de corrida bem maneira e a gente faz uma disputa. Nossa, que legal, Uppie Boy! Esse carro é tão fofinho! Eu adorei ele! É, Jaqueline, e mesmo quem não comprou ou não conseguiu ele, pode alugar, né? Chega aqui, é só clicar ali que você consegue alugar, tá vendo? Custa 2.500 moedas. É verdade, Uppie Boy. É, só que eu não vou alugar que eu tô ficando pobre, Jaqueline. Vou aproveitar que eu já ganhei ele e vou botar aqui pra gente ver. Ah, para, Uppie Boy, você é rico, menino! Vai, Jaqueline, sobe aqui de carona comigo. Hum, peraí, pronto. Jaqueline, fica aqui do meu lado, Jaqueline. Eu não sou motorista de Uber, não, hein? Eu ia falar isso agora, Uppie Boy, é que eu sou chique, bem. Você vai me levar de motorista. Não, Jaqueline, vem aqui pra frente, para com tudo, senão eu não vou querer andar nada. Ai, tá bom, Uppie Boy, tá bom. Isso, você é minha amiga, eu não sou, não é minha cliente, não. Tá certo, Uppie Boy. Ó, Jaqueline, então eu tô dando essa volta toda aqui, só que tem um detalhe muito importante, porque esse carro... Ah, peraí, Jaqueline, tem umas frases aqui que acabei clicando errado, ó. Seu motorista chegou, acho que eu vou virar Uber mesmo, hein? Tá falando, Uppie Boy? Não, Jaqueline, o que eu ia dizer é o seguinte, esse carro, ele é vermelho, mas eu queria muito que ele fosse azul, para combinar com o meu lindo cabelinho. Nossa, Uppie Boy ia ficar por estilo. Ó, deixa eu ver, é nesse robôzinho aqui que faz as trocas de cor, não é, Jaqueline? É sim, Uppie Boy. Então vamos ver aqui, ó, tem um monte de coisa aqui e tal, peraí, onde é que ele tá, Jaqueline? Ué, não tá aparecendo aí, não? Ó, tem uns que dá pra clicar, outros não dá, Jaqueline, eu tô procurando ele. Achei, Jaqueline! Não, peraí. Ah, não, Jaqueline, esse aqui não dá pra clicar, tá falando que ele é especial. Ih, Uppie Boy, e agora? Puxa, Jaqueline, quer dizer que eu não vou conseguir trocar a cor do carro, eu queria tanto que ele fosse azul. E eu queria que o meu fosse rosa, igual o carro da Barbie. É, Jaqueline, mas então ele vai ter que ser vermelho mesmo na nossa disputa. Você tá preparado pra esse desafio, Jaqueline? Hum, não sei, Uppie Boy, nem sei onde a gente vai. Só que eu vou te contar, Jaqueline, lá no PKX The Builder o pessoal tá fazendo aquelas pistas, né, e agora tem o lance do cronômetro, do tempo, do checkpoint e tudo mais. E o meu amigo Simba, aquele é lá que fala espanhol, ele fez uma pista da corrida maluca, Jaqueline. Ah, meu amigo do Fuego. É, Fuego, Fuego, né? Isso, vai Team Flame. Então, Jaqueline, aí eu quero te desafiar pra gente tentar disputar essa corrida dele usando esse carro. Hum, que legal, eu não conheço a pista do Simba, não. Então vamos jogar, Jaqueline? Bora lá então, Uppie Boy. Então vem comigo, Jaqueline, bora. Ah lá, Jaqueline, eu fiz uma busca por Simba e já encontrei várias experiências dele. Caramba, o Simba já fez um monte, Jaqueline. Meu Deus do céu, há já tempo pra fazer tanta experiência. É, e essa última aqui, Jaqueline, que ele chamou de carreiras loucas, que na verdade significa corrida maluca, é essa que a gente vai jogar. Ah, carreiras é corrida, Uppie Boy? É, carreiras é corrida em espanhol, Jaqueline. Prontinho, Jaqueline, já chegamos aqui na experiência aqui desse negócio das corridas, hein? Nossa, Uppie Boy, mas, meu Deus, mas tem tanta lava aqui, pra onde que a gente vai? É, o Simba faz uns negócios bizarros, Jaqueline, vem pro lado de cá que é aqui que começa, ó. Tem aqui, ó, essa placa Start, aqui começa a corrida. Hum, que legal, Uppie Boy, tá bonitinho, hein? É verdade, Jaqueline, vamos entrar aqui a pé pra gente poder reconhecer mais ou menos a pista? É melhor, Uppie Boy, senão eu vou nubar muito. Ó, tem que tomar cuidado, Jaqueline, quando você vai de carro, não vai poder encostar nesses negócios aí no caminho, hein? Ih, o carro é grande, Uppie Boy, será que vai passar por aqui? É meio difícil, Jaqueline, vai ter que ter bastante cuidado, cuidado aí também. Ai, meu Deus do céu, Uppie Boy, tô começando a ficar preocupada. Ih, pode perder tempo aqui, Jaqueline. Ó, essa parte aqui, ó, empurra pra frente e tem negócio de lava depois, hein? Meu Deus, já caiu, Uppie Boy, me lasquei. Tem que pular por cima, Jaqueline, você tá muito noob, até a pé, que imagina de carro. Tô perrada, Uppie Boy, não vai dar certo isso. Jaqueline, vem vindo aí que eu vou mostrando o resto da pista pra galera enquanto isso, ó. Desse lado de cá tem esse cubo grandão, se você encostar, você perde. Então, na hora de passar de carro aqui, tem que ter cuidado pra não ser empurrado pro lado, Jaqueline. Ih, Uppie Boy, amigo, né? Ai, caramba, Jaqueline, deu ruim pra mim. Uppie Boy, a gente vai se dar mal, menino. Ó, vem cá, Jaqueline, não vou mostrar mais não, já deu pra ter uma ideia, o resto vai ser surpresa, tá bom? Tá ótimo, Uppie Boy. Ó, então quem vai primeiro sou eu, tá bom? Hum... E você fica na minha garupa aqui, Jaqueline, senta do meu lado. Ih, que legal, Uppie Boy, vou só passeando contigo. É, você vai ser minha co-piloto, Jaqueline, senta aqui do meu lado. Peraí, peraí, acho que eu leve bronca, né? É, senta direito isso, eu não vou ser motorista de Uber não, Jaqueline. Tá certo, Uppie Boy. Ó, o meu tempo tá girando ali, mas assim que eu passar aqui, ele vai zerar, e aí já vai tá valendo, tá bom? Tudo bem. Então lá vou eu, Jaqueline. Três, dois, um. Valendo, valendo, vamos ver o tempo. Ó, zero, deu certinho, Jaqueline, agora eu tenho que vir pra cá, tenho que tomar cuidado pra não bater nesse negócio. Ai, consegui passar, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu, nossa senhora. Ai, ai, tu fechou a porta na minha frente, Jaqueline, e agora consegui passar de novo. Ai, e agora aqui eu vou tentar pular, ó, consegui pular. Tô vindo aqui por trás desse negócio, mas pode ficar preso em mim. Jaqueline, olha a cabeça aí, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu, eu beboi, ai, meu Deus. Ai, consegui, meu Deus do céu, eu achei que eu fosse bater e consegui passar. Gente, essa carreira é louca mesmo, hein, Up Boy? É, corrida maluca, Jaqueline, bem que eu te falei. Ó, cheguei numa outra parte aqui, agora tem que entrar aqui dentro. Ai, consegui, essa parte é difícil, Jaqueline. Nossa senhora, Up Boy, você tá muito pra... Ó, essa aqui é a reta oposta, Jaqueline, tem que acelerar ao máximo, vou aproveitar pra usar o turbo. Excelente, ó, boa dica, hein, Up Boy? Agora eu vou ter que ver aqui, Jaqueline, acho que eu tenho que entrar naquela portinha ali, ó, com cuidado pra não bater. Ai, caramba, ó, fiz o checkpoint, Jaqueline, me mandei bem. Up Boy, você tá muito pró, menino. É, eu dei um pulinho aqui, já tô chegando na parte final, eu acho que eu vou conseguir fazer um tempo bom, Jaqueline. Caramba, Up Boy. Ai, caramba, Jaqueline, ai, meu Deus do céu, eu cheguei a encostar na lateral, mas não perdi o negócio, não voltei pro começo, Jaqueline. Gente. Opa, prontinho, Jaqueline, já guardei o carro, cadê você? Up Boy, eu vi pra linha de início. Ah, você encostou no negócio de lava, Jaqueline, você tá doida? Ah, não sei, Up Boy, eu acho que não, não sei, bugou, bugou. Ó, deixa eu mostrar pra galera, ah, Jaqueline, tem uma chara sua aqui, ó. A chara não, ela tá vestida igual você. Olha, Up Boy, ela tá me representando. Só tá faltando botar a luva, o fone e a bota, mas ela tá quase parecida, Jaqueline. É, e a asa também. Ah, agora deixa eu mostrar o meu tempo, Jaqueline, eu fiz um minuto, zero, zero, e mais trinta e três, oito ali, coisa e tal, mas foi praticamente um minuto, Jaqueline, acho que eu fui bem, hein. É, Up Boy, acho que eu não vou conseguir fazer esse tempo bom assim, não. Não, Jaqueline, agora vai ser a sua vez, pega o seu carro aí, mas peraí que eu vou tentar voltar pra poder voltar na sua garupa, tá bom? Tudo bem. Jaqueline, agora vai ser a sua vez, a gente vai correr aí, mas você que vai dirigir, tá bom? Ai, meu Deus do céu, tá preparado, Up Boy, você é uma barbeiragem. É, eu vou tentando te ajudar, Jaqueline, uma vez você dirige direito, hein. Tudo bem. Ó, Jaqueline, mas antes eu queria muito pedir pro pessoal deixar um like nesse vídeo, porque o like ajuda muito a divulgar nosso conteúdo aqui no YouTube e é super fácil, né, Jaqueline? É isso mesmo, galerinha, aperta o like e se inscreve no canal do Up Boy pra acompanhar essas disputas que a gente faz. É, Jaqueline, e o pessoal muitas vezes assiste meus vídeos e acaba não se inscrevendo no canal, então tem que se inscrever aqui no meu canal e no seu também, né? Isso mesmo. Vai, Jaqueline, puxa o carro aí que a gente vai mudar pra sua câmera e eu vou ser o seu copiloto. Tudo bem. Pode ir, Up Boy. Vai lá, Jaqueline, você não vai de ré, não, né? Não, 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 pera aí, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, olha esses cilindros. É, Jaqueline, eu tô só de olho em você aí, cuidado pra não bater, hein. Hum, meu Deus do céu, e agora? Tá fechado? Ô, caramba, Jaqueline, cuidado. Ó, você pegou porta aberta, mas tá fazendo barbeiragem, Jaqueline. Não, Up Boy tava fechado pra mim. Ai, 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 voltei, Up Boy. Meu Deus, Jaqueline, eu tô sentado aqui parado. Ih, Up Boy bugou. Calma aí, Jaqueline, eu já tô voltando. Ai, meu Deus do céu, vai, pode ir, pode ir. Ainda bem que essa aqui não tá valendo, né? Não, essa tá valendo sim, Jaqueline, só que depois a gente vai fazer a segunda rodada. Não, Up Boy, essa aqui é de teste, eu não conheço o caminho. Ah, Jaqueline, valeu a minha primeira, tem que valer a sua primeira também. Ai, 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 Up Boy. Ai, meu Deus, esse negócio aqui é tudo maluco, Up Boy. Aproveita, Jaqueline, vai agora, não, pula, Jaqueline. Isso, vai por cima, mandou bem. Ah, tem que pular. Esse até, Up Boy, eu não sei o caminho, Up Boy, para de rir de mim. Você foi de cara na parede, Jaqueline. Eu fui procurar passagem, mas não tinha. Ó, faz o checkpoint ali, Jaqueline, sem esquecer o checkpoint. Ai, boa, boa. Isso, mandou bem, passou pelo meio. Ai, Up Boy, eu tô esquecendo de acelerar. É, mas essa parte aqui é boa de acelerar, porque essa parte é reta, Jaqueline. Isso mesmo, vou até dar uma buzinada. Ó, essa primeira tá valendo tempo, mas no final das contas, a última é que vai ser melhor, que você já vai estar treinada, né? Isso mesmo, essa aqui não tá valendo tempo, não, Up Boy. Essa aqui a gente tá passeando. Não, eu tô marcando tempo, Jaqueline, tô vendo ali, ó, 52 segundos. Ai, meu Deus, ai, meu Deus do céu, e acelerei aqui nessa esteira muito louco. Cuidado com a parte de lava, Jaqueline. Ai, Jaqueline, passa pela... Ai, conseguiu, finalmente. Gente, como é que eu não voltei? Eu acho que o carro me protegeu. Ô, Jaqueline, você tá muito barbeira nesse negócio de direção, hein? Quero ver como é que foi o seu tempo. Ai, meu tempo foi ruim, eu fiz um minuto e dois. Você fez um e dois, Jaqueline? Ó, Jaqueline, aqui, ó, eu fiz um e um, é porque eu vim andando junto com você, acabou contando o tempo pra mim também. Ah, você chegou primeiro. É, o que será que aconteceu, hein? Foi praticamente um erro de arredondamento, tá na margem de erro, né, Jaqueline? Pois é, então, por enquanto, Piboy, esse troféu aqui é o meu e esse aqui é o seu. É isso aí, Jaqueline, eu tô em primeiro, mas a última rodada é a que vai ser a rodada decisiva. Bora jogar? Bora lá, então. Então vem, Jaqueline. Prontinho, Jaqueline, agora chegou a hora mais decisiva desse vídeo. Quem estiver torcendo pra mim vai ter que colocar um coração azul aí nos comentários, hein? Ah, não, Piboy, nada disso. Galerinha, coloca óculos escuros, porque agora eu treinei e vou detonar. É, eu vou correr agora, Jaqueline, vou marcar meu tempo, depois vai ser você e a gente vê que vai ganhar, tá bom? Tudo bem, ó, Piboy, eu tô nervosa. Ó, eu já tô pegando aqui meu carro, você pode subir aqui do meu lado, mas se no meio do caminho você cair, eu vou te largar pra trás, hein? Tá bom, Piboy, eu entendo. Ó, Jaqueline, se liga agora, hein? Três, dois, um. Valendo, Jaqueline, me deseja sorte. Desejo nada, Piboy, bate aí. Ai, Jaqueline, não mete essa não, vou até tentar pular aqui, ó. Ó, tá vendo, Jaqueline, eu tô pró nesse negócio. Que isso, Piboy, tá tirando onda, hein? Ó, consegui passar com isso aqui aberto, agora pulei e... Ah, não, Jaqueline, quase que eu bati ali, Jaqueline. Ah, não, Piboy, você é muito sortudo. A gente ficou preso, ó, consegui fugir, Jaqueline, esse negócio aqui é meio chato, mas pelo menos eu consegui passar. Piboy, na minha tela ficou loucaço. Ainda bem que é a minha tela que vale, Jaqueline. Ai, meu Deus. Ó, consegui fazer o checkpoint, peguei logo o primeiro túnel e agora, Jaqueline, eu vou dar o turbo. Não, Piboy, segura aí, Piboy. Que segura o quê, Jaqueline? Eu quero bater meu record. Não, é outro botão que tem que apertar. Jaqueline, para de ficar me atrapalhando, Jaqueline. Agora eu não vou dar o turbo, não, porque senão eu tô com medo de bater naquela parte ali, Jaqueline. Ah, poxa, Piboy, agora eu quero uma hora boa. Agora, Jaqueline, eu tenho que mandar muito... Mas cadê você, Jaqueline? Você sumiu. Ué, o que aconteceu? Minha boneca saiu. Você pulou na lava, Jaqueline? Você tá doida. Não, Piboy. Olha... Ah, não, Jaqueline, eu caí. Não acredito, eu tava indo passar o meu melhor tempo e eu caí em cima dessa piscina. Uhul. Ai, não acredito que vai valer tempo bom mesmo pra ser o meu primeiro, Jaqueline, e você vai ter que ir mal. Ah, não, Piboy, nada disso. Ai, Jaqueline, eu ia bater o meu... Ai, Jaqueline, caí de novo. Fui tentar fazer a mesma manobra, mas ele não tá pulando. Você tá ficando nervoso, Piboy? Vem cá, Jaqueline, sobe aqui comigo. Aproveita que eu já perdi mesmo. Vem cá comigo. Ó, Jaqueline, volta aqui, Jaqueline. Vem me pegar, Piboy. Ó, te atropelei. Ai, tadinha de mim. Caramba, Jaqueline, tomara que eu não perca. Agora nem vou fazer muita manobra, Jaqueline. Vou fazer direitinho pra não ter risco, ó. Vou fazer direito. Pronto, completei. Ah, Piboy, não. Não é esse tempo que tá valendo, não, Piboy? Não, Jaqueline, agora eu fiz 1h32, mas meu melhor tempo é 1 minuto. Jaqueline, você vai ter que bater o tempo de 1 minuto. Tá bom, Piboy, tá bom. Então bora lá que agora que vai ser a decisão. Prontinho, Jaqueline, já estamos filmando a sua tela pra essa última rodada que vai ser decisiva, hein. Você tem que fazer menos de 1 minuto. Ai, meu Deus, tá bom. Tô pegando aqui o carro, Piboy. Vou bater aqui do seu lado, eu sou seu copiloto. Vou começar a contagem, hein. Tá bom, vê se não dá dica errada, hein, menino. Ó, 3, 2, 1. Valendo, Jaqueline, pode ir. Pode ir batendo logo nesse obstáculo aí, ó. Ai, eu tô falando, já tá dando dica errada pra mim, Piboy? Não, Jaqueline, eu tô dando dica boa. Ai, meu Deus, o portão, o portão. Ai, passei. Jaqueline, você pulou por cima, se deu bem, hein. É sim, Piboy. Ai, meu Deus. Ai, Piboy. Caramba, Jaqueline. Socorro, Piboy. Tá ficando preso. Olha o meu cabelo aí, Jaqueline, cuidado. Ai, ai, ai. Meu Deus, Piboy, eu tive que acelerar pra sair de lá e sair batendo em tudo. Ô, mas você ganhou tempo, Jaqueline. Você mandou bem. Agora se liga que tem o checkpoint aí na frente, hein. Olha, fui bem, hein, Piboy. Ai, meu Deus, Jaqueline, eu tô achando que você vai me ganhar. Mas eu torcei pra você errar alguma coisa. Não, não, Piboy, não torce não. Meu Deus, acelera, acelera. Isso vai fundo, Jaqueline. Atropela essa menina aí. Meu Deus, você quer falar agora? O Piboy quase atropelei a menina. Ai, Jaqueline, o seu tempo tá indo muito bom. Ai, 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 agora, Piboy. Você joga na piscina, Jaqueline. Não, não, não. Que piscina? É ruim, Piboy. Tô acelerando aqui, tô correndo. Bate na lava, Jaqueline. Na lava. Meu Deus, eu joguei. Caramba, Jaqueline. Eita. Olha, Piboy. Ih, Piboy, eu acho que tem uma vencedora, hein. Caramba, Jaqueline, você fez 56 segundos. Eu tinha feito um minuto, então você realmente ficou na frente. Oba, tem que fazer a dancinha da vitória. E aqui, ó, esse é o meu troféu. Ai, Jaqueline, depois eu vou ter que fazer essa revanche. Porque eu acho que agora, se eu conseguir jogar de novo, eu vou conseguir bem melhor. Ô, Piboy. O que foi, Jaqueline? Você não acha que tinha que pagar uma prenda? Toda vez que eu ganho, não tem prenda. Ô, Jaqueline, eu já tô de volta aqui na minha tela pra mostrar o meu tempo. Tá aparecendo 55 aqui, ó. Ah, Piboy, esse tempo não tá valendo. Na verdade, esse aqui foi o seu tempo, que eu vim de carona, Jaqueline. Eu fui só copiloto, então também ganhei. Nada disso, Piboy. Para com isso. Ó, e você falou esse negócio de prenda aí, mas a gente não combinou nada de prenda. Então não vai ter, não. Hum, tá bom, Piboy. Me lasquei. Na próxima vez, você combina isso no começo. Antes de começar a disputa, Jaqueline. Tá certo, mas a galerinha coloca emojis de óculos escuros para a vencedora. Então é isso, seus pecaxes doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Piboy e... Tchau, tchau.